Existem diversos tipos de peixes que não são consumidos por várias razões, incluindo preocupações com a segurança alimentar, toxinas ou simplesmente porque não são considerados adequados para consumo humano devido ao seu sabor ou textura. Alguns exemplos de peixes que normalmente não são comestíveis ou que devem ser evitados Os exemplos incluem peixes venenosos ou tóxicos Alguns peixes possuem toxinas naturais em seus corpos que podem ser perigosas para os seres humanos se ingeridas. Exemplos incluem o baiacu e a baiacu foguete, que contém tetrodotoxina, uma substância extremamente venenosa. Peixes de água doce com alto teor de mercúrio Alguns peixes de água doce podem acumular altos níveis de mercúrio em seus corpos, tornando-os potencialmente perigosos para o consumo humano. Exemplos incluem o peixe gato do rio Amazonas e alguns tipos de peixes predadores de água doce. Peixes de água salgada com alto teor de mercúrio Peixes oceânicos maiores, como tubarões, espadas e atuns, também podem acumular altos níveis de mercúrio em seus tecidos, tornando-os menos seguros para consumo em grandes quantidades. Peixes protegidos ou em extinção Alguns peixes são protegidos por leis de conservação ou estão em risco de extinção. É importante não consumir essas espécies para ajudar a preservar suas populações. Peixes contaminados por poluentes Em algumas áreas, os peixes podem ser contaminados por poluentes industriais ou descargas de esgoto, tornando-os impróprios para consumo humano. Peixes com gosto ou textura pouco apreciáveis Alguns peixes têm sabor ou textura que não são apreciados pela maioria das pessoas e, portanto, não são consumidos comumente.